Esse final de semana no Beto Carreiro World. Olha os times! Não vejo a hora de começar esse jogo, como vai? Sejam bem-vindos! Olha os grandes ali! Ao parque Beto Carreiro! Fazer uma final no Beto Carreiro é um rolê muito gostoso. Vai ser de verdade, hein? Pra grande final da Copa dos Campeões! Se você perde, tá suave. Se você ganha, tá irado. Bagulho doido! Careca, velho! Pobre louco sonhador, quero ver me alcançar. Meu lugar é no palco, seu na arquibancão.